Não, minha querida, não suba mais nesse palanque de prostitutas para tentar pregar, você não foi chamada para isso, eu fui chamada. Você é uma prostituta, o teu pastor deve ser um viado, a tua igreja toda é uma igreja de prostitutas, vocês não são evangélicos. Malditos sejam vocês, que a garganta de vocês apodreça, por terem ousado tocar no nome de Jesus, raça de putas e piranhas. É isso que vocês são, é isso aí mesmo, a igreja de Jesus Cristo não levanta a placa de filho da puta de negro nenhum, não levanta a placa de filho da puta de político e não levanta a placa de filho da puta de viado. E no terceiro dia Deus disse, que haja luz. Só acho engraçado que o mundo nem sempre é tão franco, o povo nem sempre é tão brando, nem sempre o lobo tá caçando, mas sempre o ladão tá roubando. Passa ano o menino humano que faz do ensino marte de bando e passa de ano passando pano, faz do menino homem da obra sobrando. Essas ladronas, assalto, luta na rua, o delegado geral lança o ataque, alarme e alarde, anuncia o crime no jornal da tarde. Mal vi doutor, a costureira, o padre José, pegar os moleque da disciplina, é o que cês querem. Não diz respeito, professor menor é bala, já tu no pé. Não é coisa nova, essa bandidagem não é de hoje, mas hoje em dia a malandragem virou banal. Pai de família, temi tua vida, sai a noite, se tio da pena, vibra a família, foi-se outro marginal. Porque afinal, de onde vem tanta miséria? Meu filho, isso é normal, é nosso pecado na terra. Mas se foi Adão que come a filtrinha, serpente indeserva, Por que fui eu pagar pelos pecados de outro homem, de outra era? Vida costela, que faça o Mandela, mano pré dela, não ramela. Não toca nela, a taça brilha tanto que nos cega. A luz de vela celebra o bom pastor de suas colegas, A luz de vela mostra seu fiel, ele tá na miséria. Brasil se faz por onde, de onde que veio o conde? O moço tá forte forte, gosto de vários lotes, não se engana. Foi esforço, ele não contou com a sorte. Sei que tá indo na merda, olhando os outros, esperando teu holofote. É o que dizem, né? Faz que tudo é possível, que tudo é plausível, Que morte é resíduo e fumar um é desprezível, Mas abaixa o nível. Falar de política, falar de dente viva, O que enquanto tá viva, merece continuar viva. Isso é tabu, respeita os mais velhos, Respeita o certo, respeita Jesus. Respeita o teu médico, respeita o teu velcro, Respeita as tuas mentiras escondidas, Um boneco de pano nerds. Ceda, mas se for de cedo, é pra queimar, É pra gastar, dá pra subir o ar. Sabe pra mente, que novamente, Sai no conto do vagabundo e a deprimente, que Este país se vale de muito esforço, E vale muitos valores de homens só, Veja o que há de melhor, seu bem me quer, Só não fala pro filho do major, Que ele traz mulher. Lembro de tudo de novo, Lemito de si, se vai progresso do povo, Contra o mítico, o mito, o ritmo, Eu sinto o povo, tremei. Uma hora cobre a América, essa hora emana de você, Não sou católico, mas admiro sua fé, Tô com o metódico, tem o favor de palavras que você quer, Mas me diz aí, o que cê quer? Adorar é o presidente ou admitir que nós é ralé? Não faz mal ser ralé, o mundo é nosso, Futuro é nosso, não cai no vosso, É o ciclo de ódio que faz bem, O ódio não é contra os nossos, Quantos que controlo pode? Mas os católicos, admiro sua reverência, Sua persistência, não bate continência, São falsos ídolos que o povo pede camência, Então lembro de uma heroína esquecida, Salve Maria Madalena! A primeira com quem Cristo encontrou, Cria a título, igreja, o Messias desejou, Mas eu e Pedro, teu lugar usou, Como pode uma mulher primeira santa, Ela é puta e assim ficou, É a história dos homens, são homens de fases, A luta da história de história é a luta de classe, É a massa Max que morde o mundo, É fino de potencial pra conquistar o futuro, E nessa terra tem povo que clama a guerra, Que se não tem um lado mas quando o pesado pesa, Ele pega pro lado errado, O lado que faz a guerra, O lado que fala merda, O lado que faz a festa, É a história dos homens, A história diz que vence a guerra, Senão o descobrimento do Brasil seria chamado de invasão de terra, Mas a culpa é do NSP, Eles são bandidos, São gente boa, Quem são boa, Mas tão à toa, Tem uma pontuação, Eles querem a tal da reforma, A gente quer a tal da revolução, Pé de povo, Enterrado na sarjeta, Poeta novo, Morre com sua caneta, Moleque bom, Até jogava uma bola, Tudo a mesma coisa, Elisa é pobre, Mete bala e vamo embora, O homem nasceu pra guerrear, Pra reclamar, Se tá errado eu vou lutar, E até que teu reino de ódio se caia, Da bela vista ao Araguaia, Uma luz irá brilhar, Salve companheiro com o marco, Do campo pro centro, Do centro pro centro nervoso, Da miséria do povo, Entrega o poder pro povo de novo, É estratégica, É tática, Guerrilha é matemática, É da guerra, Que seu prolongo, Dando essa divisa acaba, Quantos moleque com sonho na mão, Um caderno, Uma rima, Um terço de oração, Que pela cor da pele, Da casa que mora, Com a blusa que sai, Mas o poeta se vai, Mas tá com nós, Salve racionais, E se me permite fazer um adendo, Eu sei que o povo tá me vendo, Sentindo, Eu sei que as vezes eu tento, Mas creio que enfim, A morte do mundo vai chegar aqui, E da carlinha fedida, Floresce a flor mais ousada do jardim, Mais uma vez, Fé nos homens! E doEP é mesmo, masesa de açúcar, E doEP hibe que encender, Affiliadaзã ou, De que verse eu deixo dentro, Mas posee o seno bat se vencendo, E da terra cara na cama, E' da guerra da pele, Marrona revetida, E da guerra fantabas, Amém. Amém.